O primeiro livro que eu trabalho é A Caixa de Jéssica, não sei se vocês conhecem. Não. Esse livro é muito legal porque ele fala sobre o primeiro dia de aula dessa menina. Entendeu? Então, de algumas angústias e tal. Normalmente, eu começo sempre no início do ano com as crianças. Então, às vezes, elas mudaram de escola, elas estão ansiosas. Isso também atrapalha na aprendizagem, né? A gente sabe disso. E aí, em cima desse livro, eu desenvolvi vários jogos que eu criei Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Eu tenho uma impressora legal, eu tenho uma... É, um capricho, assim. Pois é, isso tudo aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, essa é uma atividade de hipótese de leitura. Sim, muito capa. Muito capa, né? E tem o pregador aqui para a criança poder colocar onde é que ela está, né? A palavra. Então, aqui, por exemplo, são os bolinhos. A gente já viu esse livro várias vezes para a gente chegar nesse ponto, tá? Então, são figuras. Essa é a Jéssica. Então, tem várias hipóteses de leitura aqui. E todas elas com sentido. Olha aí, ó. E as hipóteses que tu pode pensar a partir também da psicogênese, né? Isso. As 10 moídas. Então, tem uma intencionalidade. Ai, que orgulho das minhas alunas. Tem uma intencionalidade para escolher essas palavras, gente. Não é fácil. Não é fácil, não. Colocar... Tem ali, ó. Questões de consciência fonêmica. Porque não é só a... É Jéssica, Jéssica... Daí, eu vou escrever Celina, Pedro... Não, peraí. Vamos fazer a criança refletir como é essa reflexão metalinguística. E se ela tem uma hipótese lábica? Olha ali, a primeira, ó. Se a gente estuda, a gente já consegue preparar bons instrumentos. Adorei. São as relações sonoras, né? Que a gente não pode deixar de lado. Aqui também a mesma coisa. Tá vendo? Todas elas, né? Com intencionalidade. E serve para alunos mais velhos se eu quero pensar em ortografia também.